Música nova! Nós vivíamos no bem bom, era uma louca paixão Dentro do seu coração, o amor, ela e eu Mas o tempo foi passando, as coisas foram mudando O amor foi desabando e nós dois não percebemos Eu não dei toda assistência, eu perdi a concorrência Acabou a preferência, meu Deus, que dor profunda Não dá nem pra acreditar, quando eu fui me desculpar Ela me deu o pé na bunda Não dá nem pra acreditar, quando eu fui me desculpar Ela me deu o pé na bunda Ela me deu o pé na bunda Doeu, doeu, e o culpado me sofrou Sou eu, sou eu, ela me deu o pé na bunda Doeu, doeu, quando eu vi ela com o outro Fudeu, fudeu Nós vivíamos no bem bom, era uma louca paixão Dentro do seu coração, o amor, ela e eu Mas o tempo foi passando, as coisas foram mudando O amor foi desabando e nós dois não percebemos Eu não dei toda assistência, eu perdi a concorrência Acabou a preferência, meu Deus, que dor profunda Não dá nem pra acreditar, quando eu fui me desculpar Ela me deu o pé na bunda Ela me deu o pé na bunda Doeu, doeu, e o culpado me sofrou Sou eu, sou eu, ela me deu o pé na bunda Doeu, doeu, quando eu vi ela com o outro Doeu, doeu, ela me deu o pé na bunda Doeu, doeu, e o culpado disse tudo Sou eu, sou eu, ela me deu o pé na bunda Doeu, doeu, quando eu vi ela com o outro Doeu, doeu, ela me deu o pé na bunda Doeu, doeu, e o culpado disse tudo Sou eu, sou eu, ela me deu o pé na bunda Doeu, doeu, quando eu vi ela com o outro Doeu, doeu